Tá começando agora o Difícil de Focar! Oi, meninas! Tudo bom, gente? Tá começando agora o Difícil de Focar, meninas! Olha, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, que eu vou estar recebendo a Nicole Ballas que deu o que falar quando a gente apresentou lá no programa da Anitta, né? Falecido, ele entrou no grupo. E, gente, hoje ela vai me contar tudo o que aconteceu na festa que eu não fui. E eu vou estar também podendo me explicar pra ela, gente. Ela também foi repassar pra Anitta, porque nem tudo eu contei pra Anitta, nem tudo eu conversei com ela. Tudo bom, gente? E é isso. E agora vai pro meu número musical que eu preparei pra vocês hoje, gente. Tá? Hoje eu tô bem apimentada com esse chifrinho aqui, gente. Em homenagem ao Regi Roche, gente. Então agora eu vou cantar uma música pra vocês. Headshot Chili Purpose. Não é essa, gente. Vocês erraram. Não é essa. Blogueira Amar, o nome da minha música. Tá? Não é essa, gente. Agora sim, tem que tocar. Vocês não estão tocando. Essa sim, droga. É o Make Shop que eu escutava. Qual é o início? O início da música letra. Você tem a letra aí? Canta só o início. Pelo amor de Deus, gente. Para de me filmar. Para de me filmar. Caramba! Eu tô errando por causa de vocês. Gente, hoje eu vou estar recebendo agora. Hoje não. Quer dizer, hoje sim, agora também. Tô topão. Mas vou estar recebendo, gente, uma convidada muito especial. Que muitas de vocês viram que a gente causou no primeiro aninho que entrou no grupo, gente. Com vocês, agora, Nicole Balls. Ai, que tudo. Ai, muito obrigada. Oi, que... Nossa, que roupa, gente. Chamativa. Ninguém avisou. Eu vim de tombar, amiga. Só que é o espaço para você agora no Multishow. Não, é que não me avisaram. Porque se tivessem me avisado, você não tinha vindo com essa roupa, não. Ah. Ó. Confiança. Podia ter um pouco mais de brilho, né? Ai, que tudo. Tô topão. Ai, o programa dela. Eu amo ela. Dá uma voltinha para a gente ver. Tá rasgada. O que é isso? Tira! Olha aqui, amiga. Gente, tá doceio. Deus do céu, gente. Isso aqui tá tudo rasgado. Vim com roupa velha, nossa. Não é. Eu estreando roupa nova aqui com você e você vindo com roupa velha, Nicole. Não é. Que isso. Senta aqui, Nicole. Era brincadeira, não tá rasgado. Esse sofá tá maravilhoso. Pode ficar à vontade, tá? Gente, é muito chique. Multishow no Rock in Rio com você, amiga. Com o meu programa. Eu que trouxe, na verdade, Multishow pra cá. Foi? Eles não iam fazer cobertura. E eu trouxe Multishow pra cá, né? Eu falei, não, gente. Espera aí que eu vou conseguir um espaço pra vocês. Vai conseguir essa mansão aqui pra eles. Eu tô acreditando, né? Porque a senhora tá aqui dominando sozinha. Tô, tô. Ele quer entrar aqui? Ele pode entrar. Qual o nome dele? Marcelo Bimbi. Bimbi! Vida, vem aqui. Só o disquinho. Vem aqui. Deixa a bolsa mesmo. Tá, vem aqui. Só dá um apim. Ele é seu assistente? Ele é. Meu marido, meu assistente, meu companheiro, meu amigo. Deixa eu te receber ele aqui, o Bimbi. Vem cá, Bimbi. Aqui, gente. Quer subir aqui? Por quê? Eu tava me chamando de baixa? Eu, mãe. Não preciso subir. Esse é meu assistente, meu marido, minha vida. Mas já tá bom, blogueirinha. Tá bem, né? Nossa. Blogueirinha, já tá bom. Ai, deixa eu aproveitar. Tudo bom, blogueirinha. Eita, menina. Hoje é dia de rock, bebê. Na verdade. Eita, alta. Eita, já tá bom. Peraí. Eu tô aqui recelando ele direitinho, Nicole. Orando com esse trem aqui. Caramba. Ah, não acredito. Vai pra lá, vida. Não dá, não. Depois vem de novo. Vem de novo. As pessoas da minha condição financeira fazem muito swing. Ai. Sério. É uma forma de chamar os amigos, dançar um pouco. Extrapolar. Ai, swing eu tenho preguiça. Fazer vergonha. Não, swing eu tenho preguiça. Prefiro um japonês. Ai, que tudo. Não fala com meus fãs lá embaixo. Não pode, não pode, não pode. Não pode, Nicole. Não pode falar com fãs. Ai, meu Deus. Não pode. Aqui não pode. Mas aqui no Multifol tá tudo de vidro. A gente tá vendo tudo. Tá. Eu pedi, porque eu queria... É, vista pra cobertura. Cobertura com vista. Mas é enjoada a blogueirinha mesmo. Ai, tem que ter, gente. A gente tem que investir um pouco. Ah, gente. As pessoas querem procurar coisa onde não tem. Porque a Anitta tem um carinho muito grande por você. Mas nesse caso, teve coisas sim. Teve, babado. Eu e a Anitta, a gente nunca se deu bem. Sério? A gente nunca se deu bem. A gente nunca... Não sei. É porque a mídia também planta muita coisa, sabe? Mas às vezes também o povo coloca muito fogo, né? Sim, coloca muito fogo. E a gente sempre saiu em notícias, sabe? Ela tá gostando? Tu não tá via, não? Sério? Não sabia, não? Então, é que a mídia sempre colocou muita coisa entre a gente. Às vezes foi uma palavra, assim, que eu falei. Mas eles já colocam uma frase, sabe? Sei como é que é. É maldade, né? Maldade. Fazem isso muito com você? Faz. Às vezes faz. Tipo assim, eu tava torcendo por uma pessoa agora na Fazenda e falaram. Mas você tinha que torcer pra outra pessoa que participou com você no Power. Só que essa outra pessoa que participou nem tinha torcido por mim. Tipo, eu tinha pegado um carinho pra pessoa. As pessoas forçam o sentimento da gente. Acho que cada um tem o seu sentimento. E assim, eu não fui pra Casa Unida. Uma que, por mim, me mordeu. Tá? Isso daí é mentira, né? Não, o Plínio me mordeu. É mentira. É sério. Aquele cachorro é todo mal adestrado, sabe? Não, ele é bonzinho. Eu acho que não é nem vacinado. Ele não te mordeu. Não. É que eles já me falaram que eles são maiores pessoas com peruca. Eu não tenho certeza seca. Ah, então ele tinha me mordido. Acho que a minha peruca é pra falar com a mão na peruca da irmã. Sabe? É por essas dicas que a Anitta e o Pablo não se falam mais, sabe? Se fosse assim, eu tava mastigada pelo Plínio. E aí fui. O Plínio me mordeu. Já foi um motivo suficiente de eu não ir. Aí eu já tava naquela situação... Não, mas achei que era brincadeira isso. Não, foi verdade. Não, não pode ser. Não, fala sério, blogueirinha. Porque senão depois vai sair... É sério, pode falar. Nossa. Será que o Ney faz isso, gente? Vamos ver. Pode entrar, Ney Lima. Que tudo. Oi, maravilhosa. Tudo bom. A peruca. Olha que compra. Ney, pode se sentar. Oi, amiga. Ney, você é que nem a Nicole, que posta de um tudo nas suas redes e mídias sociais. Como é? O tema do programa de hoje é hoje, redes e mídias sociais. Se a gente posta de tudo. Você posta de tudo. Eu só não posto nudes. É. Já pediram, pedem muitas nudes pra você. Uma vez eu postei. Mas foi um nudes, como é que fala? Um sexo sem ser vulgar. Mas o Edi dele é babado, tá? Ai, que horror, Nicole. É o José Pundamu, não é empinado. O que é Edi? Não, não é empinado. Edi é o... Eu não sei. É o meu que tá curado. Ah, tá. Entendi. Olha, o gemido da Anitta. Me conta das suas publis. Porque assim, você começou como blogueira e hoje já tá sendo atriz, né? Eu também sou. Sim. A gente pode conseguir falar que a gente é uma atriz, entendeu? São as atrizes. E atrizes se entendem. Eu sou atriz. Eu sou atriz. Acho que. São as atrizes. Que isso? Atriz. Ai, tem um negócio vibrando aqui. Ai. Que demais. Coisa da aliança. Me conta. Fui na participação do Vai Que Cola. Fui na participação do Vai Que Cola, o filme, né? O Marco Magela me convidou, minha madrinha. Inclusive, jantei com ela ontem. Você ainda assiste o programa? Claro. Sim. Como que foi ontem? Ontem. É, o conto foi ontem. Ontem eu não assisti porque eu fui jantar com o Magela. Botei lá, Brasilia e AQ3, já mudei. O quê? Na minha build no Instagram, botei Brasilia e AQ3, por causa do filme, da participação. Sim, com certeza. Não, mas qualquer oportunidade. Botei lá, Brasilia e AQ3. Nossa, cantei no chuveiro, cantora. Letra gigante, meu amor. No dia que eu participei, eu postei. Eu também sou assim, ó. B de... Ó, eu cantei no chuveiro, cantora. Defendi meu amigo na briga na rua. Advogada. Entendeu? Ai, fez programa. Juíza. Eu sou assim. Microfone. É um pouquinho de tudo. Sim, um pouquinho de cada coisa. Já fez plástica? Já. Aonde que você já fez plásticas? Não consigo falar. Tudo, né, amiga? Não. Aqui. Ele tava perguntando, né? Aqui. Perguntou sim, né? Você fez tudo, então, né, meu amor? Toda recalçada. Nossa, falou que antes da família era feia. Foi isso mesmo que eu entendi. Não, não falei isso, não. Eu entendi isso, Neilo. Blogueirinha, amém, blogueirinha. Como se estivesse massageando o abdômen masculino bem trabalhado que o teu boy tem. Amém, blogueirinha. Aquele abdômen que foram 15 segundos mais felizes da minha vida, tá? Deus é com a gente. Podem mentalizar esse abdômen. Nossa, que delícia o teu boy tem, meu Deus do céu. Para de olhar meu boy. Eu tô com o olho fechado pra você ficar olhando. O que você tá vendo, Neilo? O que você tá abrindo agora? Eu tô vendo meu marido. Qual o tamanho do teu marido? 1,94 m. E de cintura? Cintura? E mais embaixo? Dos pés, dos pés, dos pés. Nada posso declarar. Nada, é lógico. O que você vê, Nicole? Eu vejo o amor. Quanto ele causa? Não posso declarar. Por favor, Nicole, eu tô te implorando. Não, para de ser danada, eu vou abrir meu olho. Eu, hein? Troqueira. Ele não tá nem aqui, para, que ele não tá nem aqui. Ele não tá nem aqui. Ela fica dando bofo pra blogueirina. É natural isso? Isso é natural dele sair, te deixar sozinha? Não, ele sempre tá do meu lado. Sempre? Por que que hoje ele não tá? Será que ele ficou desconcertado porque eu mexi com ele agora? A gente foi uma brincadeira. Não, ele gosta, ele é tranquilo. Ah, ele gosta das pessoas encostando nele? Você tá com fome, Neilo? Eu não. Eu com fome. Te deram comida aqui? Eles te receberam bem? Tá vendo, gente? Por isso que eu reclamo com vocês. Eu fome até tá bem, meus convidados pra cá. Caramba. Gente, com fome. Só que não trabalha não, Ney. Tem 50 reais hoje. Que isso? Três coxinhas assim na caixinha. Ai, não, gente. Olha, vai começar agora o quadro Delícias Veganas. Eu acho um absurdo, gente. Não dá comida pros convidados. A primeira coisa que tem que ter no camarão de vocês é bebida. Frutas. Porque no deles tem gente de bebida alcoólica. Eu acho até estranho, gente, isso. Quanto a bebida alcoólica tem no... Ah, é desses aqui, tá? Desses senhores aqui que estão aqui conosco hoje. É tudo bem chato. É você que tem uma situação chata, Ney. É pé inchado. É meio chato, sabe? Pode entrar, Douglas. Vem cá. Ai, pá. Miau! Olha o jeito que ela fica, ó. Aqui, pode deixar aqui. Isso, fica com os peitinhos até arrepiados, ó. Ele é casado, aí eu fico doente. Quem é casado? Quem não diz o mais casado é ele. Obrigada, viu? Esse aí, ali, assim, dorme. Ela gosta de homem casado. E eu adoro. Para com isso que eu não gosto de homem casado e não me respeites. Olha os braços, Ney. O que você achou dele, Douglas? Pode elogiar. Eu? É. O filho, me quebra no meio. Eu adoro. Douglas, Douglas. Esse é tipo de boy pra você casar? Com certeza. Casar, ficada, fazer tudo. Eu te dou meu Instagram, Douglas, pra tu. Qual o Instagram? Fala logo. Meio Luma. Tem 2 milhões e 600 mil seguidores. Pode ficar pra você. Pode ficar com o Instagram pra ele. Ele tem problema. Você dá pra ele o Instagram. Ah, mas ele tem que melhorar a coisa em troca. É herança, né? Thank you. Vou deixar toda a tua herança pra ele. Ó, quando eu ver que você tá ótima no espanhol, aí eu completo a frase. Com você a gente conversa agora em espanhol, tá? Vamos lá. Como você está? Olá, como você está? Não, era uma conversa, tá? Vou perguntar e você fala. Estou bem. Muito obrigada. Vou falar então já em espanhol. Já que você entende, já vou falar em espanhol logo, tá? De cara. Aí, qualquer dúvida, você me pergunte, tá bom? A gente aprende na prática, na conversação. Vamos lá. Nicole, o que show você quer muito ver aqui hoje em Rock in Rio? Eu quero muito ouvir Capital Inicial, Red Rollet, e Papers. Capital Inicial? Sim, muito, muito, muito. É que Capital Inicial já foi, já foi isso aqui, só pelo nome. Eu assisti um pedacinho, um pedacito. Um pedacito. Eu assisti um pedacito. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E foi babadinho. Sim, sim. E depois de Red Rollet, qual é a outra banda de rock que você está querendo muito ouvir? Eu não sei o nome. A Twitch. A Twitch, ótima banda. Piquenique. La Piquenique. Não quer falar esse nome aí, não. E tu, menino Ney? Oi, mulher. Olá, olá. Eu não sei falar espanhol, não, bicho. Hablar espanhol. Não hablas espanhol. Não hablas espanhol? Não. Eu vou também lhe ensinar a falar algumas palavritas em espanhol para sua conversação aqui em Rock in Rio. Eu sei muito melhor. Ok. Ok? Uma situação assim que tu queres muito beijar alguém. Me dê um beijo. Me chupe. Me chupe. Isso. Me chupe. Vai, repita comigo. Me chupe. Me chupe. Me chupe. Me chupe. Isso. Vamos para mi casa. Repita. Oi? Blamos, blamos. Blamos. Blamos para mi casa. Para mi casa. Me caçar. Que yo... Como sou o passarinho? Que yo... Que yo... Quiero... Quiero... Enlarguecer... Dare... E... Enlarguecer... Fazer anal. Fazer anal. Porém, porém... Porém... Estou muito... Estou muito... Envergonha tita. Eu não estou apertada. Porque... Porque... Não... Faço sempre. Que é... Para quem não sabe... Uma comida gostosa. Churrasco. Não, não é gostosa não. Tá? Um animal teve que morrer para você comer churrasco. Então, japonesa, japonesa. Um peixe teve que morrer para você comer churrasco. Porque o peixe também é animal. Chuchu, chuchu. Chuchu. Um chuchu teve que ser arrancado do pé de chuchu. Para você comer o chuchu. Tá? Teve que ser arrancado do pé da mãe dele e do pai dele. Arranca logo o negócio da bundinha da galinha. Um ovo. Uma galinha tem que sofrer anal para você comer. Tá bom? Esse ovo. Ah, mas às vezes elas gostam. Igual vocês. Tu acha que a Viviane inventou muita coisa na fazenda? Vocês já se dão bem? Que a Gretchen falou que não. Eu não tenho muito contato com ela. Não tenho contato com ela? Eu nunca tive contato com ela, na verdade. E por que aquela implicância toda na fazenda? Mas era só lá. Desejo tudo de bom na vida dela. Admiro o trabalho dela. Acho que ela é igual a gente. Tá na luta. Sim. Acho que ela é uma menina do bem. Eu tenho alguns amigos incomuns com ela. E você fofoca muito dela? Com esses amigos incomuns? Não. Não fofoca? Eu só admiro. Não admiro muito ela também. E ela fofoca muito de você? Não sei. Nunca ninguém falou nada, não. Nunca falou nada, não. Hoje em dia, vocês não gostam nem desgostam, então, dela. Eu gosto. Ah, você aprendeu a gostar agora dela? Agora que você aprendeu a gostar dela, é Nicole? É. Entendi. Eu gosto. Ah, entendi. Agora, gente, a carreira vai deslanchar. Já tá no cinema. Ai, amiga. Já vem no difícil de focar. Agora falta a foto aqui pra mostrar no feed do Instagram. Não precisa de mais nada. Tá muito famosa, viu? Obrigada pela participação. Obrigada, meu. Adorei. Adorei. Nicole, gente. Obrigada. Você é um amor. Te admiro muito. Volta pra Vivi. Volta. Viviane, entra. Vem, dá pra você, Nicole. Vem, Viviane. Vixe, comeria. Obrigada, gente. Amanhã tem mais. Amanhã vai vir também uma pessoa muito polêmica, tá? Que mesmo sem vir, tá dando o que falar nas redes sociais, gente. Ela vai vir pro acerto de contas amanhã. Aqui no Difícil de Focar, 9h30. Gente, não perca. Vai vir logo depois, tá bom? Gente, dá uma vida do RockTube que tem. 7h30, hein, gente. Eu espero todas vocês aqui, gente. Um beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho